E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV8B NAD Ataque. O vídeo de hoje, pessoal, não é nenhum tutorial não, é só um vídeo para relaxar mesmo. Durante esse mês eu estou colocando o vídeo mais light, né? Mês de abril sabe como é que é, né? O mundo estava uma bagunça aí, né? É só um vídeo para a gente relaxar um pouquinho aqui. Estamos aqui no AV8B NAD Ataque. Eu vou postar um vídeo simplesinho aqui, só fazer uma decolagem no Tavara. Aquele é a embarcação onde o Sirrela fica ancorado, vamos dizer assim, né? Deixa eu carregar a missão rapidinho, porque é uma coisa simples aqui, pessoal. Acompanhe aí. Beleza, beleza. Só configurar uns negocinhos aqui, porque já é de manhã. Acho que são 5 horas. 3 horas ou 5 horas? Vixe, a coisa é até feia aqui. Espera aí, estou sem o zoom aqui. Beleza, só diminuiu essa luz aqui. Mapa, rota. Beleza. É... Flap. Estou aqui. Acerto. Beleza. Ah, é, parece que o rádio na data de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, ainda não está funcionando direito não, viu? Espero que com o tempo eles resolvam isso, né? Porque aqui, ó, Tavara, eu estou já com a aeronave ligada, mesmo assim, está pedindo para start up. 3, 2, 5, preste para start up. 3, 2, 5, preste para start up. Aí, viu? Depois você pede. 3, 2, 5, preste para start up. Alô? 3, 2, 5, preste para start up. 3, 2, 5, preste para start up. Clim 3, 0, 0, at QSE 2, 9, 10, 9, 3. Ó. Ah, não, são 6 horas da manhã. É, 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 é o sol. Ali. Só para divertir mesmo, pessoal, né? Não é tutorial, não. Ah, é, para quem não se lembra, né? O C-Ré para decolar tem peso... É, tem peso... Limitado, né? Deixa eu ver aqui. Eu estou com 22, 300... 22 mil libras, 300 e alguma coisa, né? Se não falha a memória para decolar a armada, ou decolar aqui do porta-aviões, né? Pode-se dizer assim. Se não me engano, é 25 mil libras, 200 e pouco. Mas você pode mudar aqui, ó. E ó, aqui eu falei que não é um tutorial, né? Faltou dando uma... É... Aqui, ó. Eu já deixei uma carga pré-configurada aqui. Ah, isso aqui é uma coisa nova que eu não sabia. A minha carga atual é de 22 mil libras. E a carga máxima para decolar é de 31. Essa carga máxima aqui não é aqui no Tavara, não, viu? Se você colocar essa carga aqui, você vai sair ali do deck ali e vai afundar que nem pedra. Eu não vou fazer nenhuma configuração de armamento, não, porque senão ele vai demorar aqui, pessoal. E o objetivo do vídeo é só decolar aqui. Então, o flap está certo. A carga de peso está certa. É... Deixa eu ver um negócio aqui. Beleza. Deixa eu só dar uma taxiada aqui, peraí. Estravar aqui. Beleza. Manobrar em cima dessa embarcação aqui é complicado. Mas, ó, deixa eu ver. Vai. Vai que você consegue. Beleza. Vai, 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 vai. É lógico que com a prática você sabe qual posição você tem de virar assim que você sair dali da rampa, né? Beleza. Eu ainda estou na distância aceitável. Vai, vai. Beleza. Para aí. Para. Para. Para reto. Para reto. Pera aí. Só travar aqui. Beleza. Estou paradinho, hein? Ah, é. Tem de configurar o bocal. Deixa eu dar um zoom aqui, senão vocês vão me xingar, fi. É, aqui, ó. Vamos configurar para 60. Beleza. Vamos conferir aqui. 60. Aqui, ó. Vamos ver se dá 60. Beleza. Deu 60. Beleza. Só voltar aqui. Não, mais para trás. Beleza. Então, temos o bocal aqui configurado. Quando eu saio, quando eu estiver lá na pontinha do deck. Quando eu estiver saindo aqui da pontinha, eu giro o bocal e ele vai bater aqui no setup aqui de 60. Deixa eu ver se o rádio está funcionando. Funcionando direito não está, né? Mas eu fiz um pré-teste aqui. Olha lá, ó. Pera aí. Até ser. Aqui, ó. Entendeu? Na data de hoje, que é no mês de março. Mês de março, o rádio não está funcionando direito ainda. Espero que quando tenha postado esse vídeo, tenha consertado. O básico aqui é o seguinte, pessoal. Acelera. Destrava ele. Põe o pé no freio. Ali, ó. Põe o pé no freio. Destrava ele. E acelera. Quando eu estiver lá na pontinha, eu puxo o bocal. Só isso. Só isso. Lá vai. Vamos dar uma corredinha. Olha o bocal. Lá vai. Aqui, ó. O que é que eu falei? Isso aqui não é tutorial, não, pessoal. É só para dar uma decolada ali, para tirar o estresse. Você viu que assim que eu decolei, o caboclo do rádio ficou espertinho? Essa senhora. Aqui no DCS é complicado, filho. Eles atualizam uma coisa e mexem em outra. Como ainda não... Isso aqui não é tutorial. Esquece os procedimentos. Era só para decolar mesmo, pessoal. Deu para pegar. É coisinha simples. Configura o setup aqui do bocal. E isso aqui você volta, viu? A ver se você precisa usar. Aí você vai bater o... O bocal vai se dar mal. DCS, 8... AV, 8B, nada de ataque. Só um videozinho mesmo, pessoal. Para tirar o estresse da semana. Não esquece de dar o joinha. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Olha o sol da manhã aqui. É por isso que eu queria decolar lá. Nossa senhora, viu? Tem hora que voa aqui só para ver o sol, filho. O que é isso aqui, velho? Ó! Esse drive está difícil. Esquece de dar o joinha não, pessoal. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Valeu! Fui! E aí, tá bom! E aí, tá bom! Obrigado.